O maior navio da Marinha chegou a São Sebastião, em São Paulo, para reforçar o atendimento às vítimas do temporal que atingiu o litoral norte do estado. Maior navio da Marinha brasileira, o Atlântico atracou no porto de São Sebastião no começo da tarde desta quinta-feira. A embarcação foi adaptada para auxiliar no atendimento às vítimas da emergência. Uma das funções vai ser a de hospital de campanha, com cerca de 250 leitos para atender diferentes especialidades médicas. Segundo o ministro dos portos, Márcio França, a força de trabalho vai ser disponibilizada conforme a necessidade da cidade. É o maior navio da Marinha, é um navio gigante, ele é conhecido como gigante, inclusive. Ele é um navio ultra especializado, de múltiplo uso, e agora ele foi adaptado para essa situação de emergência. Este navio vai ficar atracado aqui por cerca de 15 dias, e com ele vieram cerca de mil profissionais que vão auxiliar nas buscas de desaparecidos e também no atendimento médico. Chegaram também com ele caminhões, ambulâncias e também escavadeiras, que vão ajudar na desobstrução de vias que estão interditadas na região. Vieram ainda helicópteros da Força Aeronaval, embarcações de desembarque de viatura e de pessoal e lanchas. As ações fazem parte de uma força-tarefa coordenada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Mais de 60 milhões de reais foram disponibilizados em auxílio desde o dia da tragédia, segundo o governo federal. De acordo com o ministro Valdez Góes, um levantamento mostra que o Brasil tem 14 mil pontos de desabamento. Nós temos 4 milhões de pessoas vivendo só nessas áreas. Então, retomar o PAC em costas é fundamental. O PAC em costas é para fazer intervenções em determinadas áreas essas de alto risco, uma vez que não dá ainda para tirar essas pessoas de lá. Mas o Minha Casa Minha Vida pode, grande parte dos projetos, ser demanda dirigida. Agora, para isso tem que ter terreno. O governo ainda prorrogou o prazo do parcelamento da dívida ativa da União para contribuintes que têm domicílio fiscal nas cidades mais atingidas pelas chuvas do último fim de semana. Além de São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Bertioga e Guarujá também foram contempladas. A expectativa é atender mais de 2 mil contribuintes, pessoa física e de 5 mil empresas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.